E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma esmaltação simples e eu já esmaltei ele com renda. Eu fiz essas duas misturinhas, passei o ilha de mel primeiro e depois utilizei duas camadinhas do riacho doce, que é o renda da belia. E as unhas ficaram assim, ficaram perfeitas, né? Agora nós vamos decorar a unha do dedo anelar e eu vou utilizar essas duas tintas, que é o rosa ciclame e o branquinho. Eu vou também estar utilizando esse pincel reto e nós vamos fazer aquela misturinha, né? Que eu sempre coloco 30% do branco e 70% do rosa ciclame. Depois que eu dei uma matizadinha, nós vamos vir aqui no cantinho, do lado de fora da unha e vamos fazer esse movimento aqui, de um U de cabeça pra baixo. Agora nós vamos fechar o nosso botãozinho e o movimento é o mesmo, só que dessa vez o U é de cabeça pra cima. Pegou o pincel, colocou, arrastou pra cima. Esse movimento é bem fácil, não tem muita dificuldade, tá meninas? Agora eu vou fazer o contorno desse botãozinho. Eu peguei a tinta branca e peguei o pincel filetinho e vou dar uma contornada na parte de cima e vou puxar como se fosse um sinal de interrogação. Depois, nas laterais, eu venho puxando algumas vírgulas, só pra dar um detalhe a mais. Puxo de um lado e puxo também do outro. Agora, para as folhas, eu vou utilizar a tinta sépia e a tinta amarelo bebê. O pincel vai ser o mesmo, aquele pincel reto que nós usamos pra fazer o botão, porém, eu vou dar uma pequena afuniladinha nele, nas laterais, pra ele ficar um pouquinho mais fino, pra nossa folhinha não sair tão grande. Eu vou pegar... Dessa vez eu peguei um pouquinho mais do amarelo bebê e pouquinho do sépia, né? Foi mais ou menos 80% do amarelo bebê e 20% do sépia. E dei uma matizada. Legal, deixei misturar bastante as cores. E agora eu vou fazer aquele movimentinho nosso, comum de sempre, que é de colocar e arrastar. Eu faço duas folhinhas na parte de baixo do meu botãozinho. E depois eu vou fazer uma folhinha na parte de cima, bem no cantinho mesmo da unha, do lado de fora. Agora nós vamos fazer o contorno. E o contorno eu faço sempre com sépia. Primeiro eu vou fazer alguns risquinhos aqui na parte de baixo do nosso botão, pra dar um detalhe. E agora eu venho fazendo os contornos. É sempre meio contorno nas folhinhas, né? Quem já acompanha o canal, é o mesmo contorno de sempre. Esse daqui eu fiz um pouquinho mais aberto e os outros eu fiz um pouquinho mais fechado. Se você quiser fazer um pouquinho mais aberto, assim todos pode fazer, porque dá um detalhe bem legal, né? Ou se não, pode fazer meio contorno ou um contorno inteiro também, se você preferir. E depois eu faço três risquinhos na parte de dentro, só pra dar o detalhe da folha. Entre as folhas e o botão, eu vou fazer uns três rabisquinhos nessa partezinha. Faço tanto embaixo, como na parte de cima também. E depois, com o boleador agulha, eu venho fazendo alguns poazinhos. Nessezinho aqui, eu vou fazer como se fosse aquela florzinha, né? Que dá em lago, não tenho certeza, eu acho que é. E aqui também, nesse outrozinho, na parte do meio. Depois, eu vou fazer alguns poazinhos mesmo, soltos, pela nossa flor, pelo nosso botão, né? Eu vou fazer um pouco na parte de baixo, no meio e também na parte de cima. Terminando a nossa decoração lá, agora nós vamos pro dedo médio. E no dedo médio, eu vou utilizar um boleador pequeno e a tinta branca. E vou fazer alguns pozinhos, só pra gente complementar aquela decoração lá do lado. Mas se você não quiser, pode deixar só com a decoração, que também fica super bonito. Eu preferi fazer os poazinhos, você também pode fazer outra coisa. Pode fazer francesinha nas outras unhas, pode fazer italianinha, francesinha invertida. Pode fazer um xadrezinho, que também fica super bonito. Essa daqui foi a ideia que eu tive, de fazer poar. Porque como a gente já utilizou poazinhos na unha do dedo anelar, eu resolvi utilizar os poazinhos aqui também, pra complementar realmente a decoração. Aproveitando, já quero te convidar pra deixar seu like aqui no vídeo, se você ainda não fez isso, senão vai acabar esquecendo, hein menina? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Decoração pronta, agora pra finalizar eu passo verniz, você pode estar passando um extra brilho ou até mesmo uma base por cima, só pra não perder o desenho. E prontinho, espero que vocês tenham gostado dessa decoração. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, não esqueçam de comentar o que vocês acharam, tá bom? Beijinhos, tchau!